No radar desta segunda-feira a gente está recebendo o músico e compositor Edu Conte. A gente já conversou um pouquinho sobre a carreira do Edu. Tem pouco tempo essa carreira, mas já tem bastante coisa para contar. Vou pedir para te apresentar rapidinho o pessoal que te acompanha, a banda de apartamento que iniciou contigo esse projeto. No baixo, João Rocha. Hoje no carro, mas é na bateria, no dia. Leandro Aragão, meu maestro soberano, Renato Dalago, no trompete, Fulho Horn e no piano também. Tu se preparou bem, tu fez a música no apartamento, mas essa gurizada aí já está na noite faz tempo, né? Eu não sou bobo, não tem ideia, Renato. Cara, tu está lançando um EP, né? Agora quinta-feira na abertura do show do Jota Quest. Queria que tu falasse um pouco sobre esse EP, como foi a produção e como vai ser tocar aí na abertura do Jota Quest, que é uma banda que não tem tanto a ver com o teu som. Tem uma similaridade, talvez até o Jota Quest agora mais atual, né? Na verdade, eu acabei criando uma relação pessoal com o Jota Quest, Então tem todo um sentido esse encontro, assim. Ah, legal. Que pra mim, imagina, pra um cara que largou tudo ano passado, ter a chance de tocar um palco, que nem Opinião, que é um lugar sagrado. Que já tocou Bob Dylan, por exemplo. É um sonho realizado, incrível. E quero agradecer muito o pessoal do Opinião, por esse convite, o Diego lá, que foi muito importante pra isso acontecer. Quero agradecer muito a Mr. High, que é uma marca que apoia esse projeto do apartamento. A gente brinca que eles são um apoio de apartamento, que sem esse apoio as coisas não teriam fluido tanto. E é um negócio, tinha um tipo de merchan, um tipo de parceria comercial que me interessa, sabe? Porque é um produto que eu gosto, eu uso o Ray-Ban, é uma coisa que tem sentido de fazer. E eu tô super feliz com essa parceria. E o disco físico vai estar lá na hora pra galera adquirir? A gente vai lançar via iTunes, e algumas outras lojas digitais, tudo pra poder baixar ali na hora. Na hora do show, gostou, apertou, já pode baixar na hora. É uma coisa que a gente acha um pouco mais dinâmico, que é a mídia física por enquanto. Acho que no final do ano eu vou lançar um vinil legal, uma coisa assim, pra coroar esse primeiro ano de apartamento. Legal, cara. Quero agradecer tua presença no programa Radar de hoje. Sucesso aí nesse novo velho empreendimento e sonho. E vamos curtir mais um som pra finalizar tua participação de hoje. Espero quinta-feira e todo mundo lá. Claro, estaremos lá. Falou, vamos de som, o que a gente vai ouvir aí? Tempo pra gente. Vamos nessa, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe, me conhece muito bem. Eu não queria, eu não podia, eu não podia te fazer sofrer. Mas também não cabia mais sujeira embaixo do tapete. E as nossas verdades viraram mentiras pra sempre. Então vamos dar um tempo, um tempo pra gente. Vamos deixar de nos telefonar. Que eu nasci pra você e você só pra mim. Que eu nasci pra você e você só pra mim. Vai ser bem complicado acordar e não te ter do meu lado. Vai ser estranho encarar o vazio no armário. Vai ser difícil não ter você pra conversar. Não vai ser fácil não, mas nós precisamos tentar. Eu só não queria que você ficasse assim. Pois nem você sabe se quer ficar junto de mim. Então vamos dar um tempo, um tempo pra gente. Vamos deixar de nos telefonar. Que eu nasci pra você e você só pra mim. Que eu nasci pra você e você só pra mim. Que eu nasci pra você e você só pra mim. Devemos vcalsam todas assim tão편as. Que eu nasci pra mim é que você plotar maisουμε uma coisa. Pois é, vai lanline. Eu posso dar uma Ich posso dar uma Pá, pá, parará, parará Pá, pá, parará Obrigado Edu Conte, boa sorte quinta-feira no lançamento do EPJ. Estamos de volta aqui agora no Radar com o Siba, o Siba que fez parte do Mestre Ambrose no início dos anos 90, junto com a galera do Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre, S.A., toda essa cena, o Mangue Beach, e desde então tu vem desenvolvendo o teu trabalho ligado ao regionalismo, o Maracatu, a ciranda. E tu é mestre em Maracatu, como é que foi essa experiência aí, dessa pesquisa que te tornou mestre em Maracatu? Isso aí é um resultado de um longo processo, na verdade, porque esse nome que a gente dá lá de mestre, é como se fosse um nome que determina, provavelmente, de um ofício, né? Você tem que desenvolver a capacidade de manejar uma série de técnicas de poesia e de música que possibilitam ocupar aquele espaço ali. E ao mesmo tempo não tem nada de místico, é uma função mesmo quase como um ofício. Mas tu sempre ficou próximo a esse mundo, né? Tu é um cara urbano, mas também tu vem do campo também, né, cara? Cara, isso te ajudou na hora dessa pesquisa, na hora de desenvolver esse trabalho regional junto com a música pop, com o rock? Cara, minha família toda é do interior. Então meus avós foram agricultores e boa parte dos meus tios também, até a geração do meu pai, boa parte da família ainda está no interior. Então essa experiência de circular entre o mundo urbano e o rural e saber que não se vive de um jeito só, claro que ela me serviu muito. Mas o processo com o Maracatu foi um processo já de um artista procurando caminhos e o Maracatu é uma forma de arte muito viva, uma tradição que representa milhares de pessoas e não é uma coisa de velhinhos, é uma coisa que o mestre mais novo atualmente que está despontando lá tem 19 anos. Legal, hein? Então é uma tradição viva e eu me envolvi com a tradição como uma forma de arte e como uma escola. Não é bem uma pesquisa, é um envolvimento de uma vida, já tem 20 e tantos anos já disso. E hoje faz parte da minha formação como artista e como pessoa. Mas e, Silva, desde o início foi assim? Ou no início não te interessou pelo rock, pela música pop? Ou desde o início já tinha essa vontade do regionalismo, desenvolver um trabalho ligado a isso? Não, eu comecei na música tocando guitarra, tocando banda de rock, como qualquer moleque de 14 anos, nos anos 80. E num certo momento eu percebi que tinha uma certa crise, assim, ser um roqueiro em Recife, uma cidade que tem uma música tão especial, e Pernambuco tem uma música ali ao meu redor que eu também gostava muito. E eu comecei a buscar caminhos para quebrar com esse exclusivismo, assim, do rock. E o maracatu veio no momento onde eu estava já buscando essas soluções. Ao mesmo tempo a gente, eu fui percebendo que esses termos que a gente usa, como tradicional, cultura popular, regional, eles servem muito mais para separar e excluir do que para explicar. Entendi. E o próprio maracatu é um bom exemplo, porque ele é, como eu falei antes, é uma forma de arte super viva, que exige muita criatividade e presença de espírito no tempo e no espaço. E ele não se encaixa muito bem nessa noção de folclore e tal. Ele é uma coisa mais como uma forma de arte mesmo. Então, eu prefiro defender esse lado das coisas. E nesse disco Avante, que tu lançou em 2012, tu está tocando guitarra também, né? Esse disco é uma espécie de retomada de tudo que tu fez na tua carreira, com o Mestre Ambrose, também com a floresta do samba, né? E essas pesquisas que tu fez? É uma tentativa, pelo menos. Certo. Porque no nosso país, esses mundos, eles são muito excludentes, né? A gente entende como muito severa a separação rural e urbana, tradicional e moderna. Tudo que tem tecnologia elétrica, a gente entende como atual. Entendi. E o que a gente entende como tradicional, que não é desse lado urbano, é entendido também como do passado. São conceitos muito fortes no senso comum para a gente, né? Então, eu como venho desses dois mundos, eu fico tentando o tempo inteiro... Dizer que é a mesma coisa. Não que é a mesma coisa, não, de forma alguma, mas pôr esses mundos que são tão distintos em comunicação. Certo, o mesmo entendimento. Porque eu tenho esse privilégio de circular em mundos tão diferentes. E como artista, é impossível para mim não questionar e não pôr em comunicação esses mundos. E esses mundos, quando tu levou isso para a Europa, como é que foi a receptividade do público europeu? Tu já teve por lá muitas vezes, né? E como é que foi? Tu tocou para brasileiros? Tocou para europeus? Não, na Europa o público é bem de europeu mesmo. A Europa tem um circuito grande de festivais de música do mundo, que são grandes ou pequenos, e médios, festivais, que você vai encontrar músicos de qualquer lugar do mundo que você imaginar. Desde uma tribozinha africana minúscula, a uma mega orquestra de Israel, a um cara sozinho lá da Turquia, essas coisas. E é um circuito grande, é um circuito bem especial, que eu venho percorrendo ele desde os anos 90. E é um circuito muito aberto e que dialoga de um jeito muito rico com a música brasileira, com a outra música brasileira, que não é o samba, a bossa nova e a mulata balançada. Que é a maior referência que eles acabam tendo no Brasil, né? Sim, sim, sim. E o brasileiro, na Europa em geral, ele está procurando as mesmas coisas, né? A música da novela, a música do rádio do Brasil. Então, a gente lá dialoga mais com o público europeu mesmo. E tu tem... Tu começou indo para a Comércio Ambrósio, né? E nesse teu trabalho só, tu continua ainda? Tu já levou esse disco Avante para lá? Sim, eu estive agora em outubro lá, fazendo um pré-lançamento com a banda do Avante. O disco saiu nessa época, mais ou menos em setembro. E agora, daqui a duas semanas, eu volto para a Holanda, para a França e Portugal. Olha, que legal. Para novas datas, que aí já é um processo mesmo de lançamento, fazer divulgação, para ver aí que caminho esse disco pode ter lá na Europa. Até é curioso para mim, porque é um disco que pode ser entendido como rock, mas ele não é um disco de rock normal. Ele tem muito de uma música que é de um outro lugar e que normalmente as pessoas não conhecem tão bem, que é a música do Nordeste, do Brasil. Então, é um diálogo a ser construído mesmo. Eu estou bem curioso, assim, é um desafio bem rico para mim. Legal. E o Ciba vai estar se apresentando amanhã, junto com o Antônio Loureiro, às 12h30, na Praça Central do Campus do Vale, lá na URGS, na Avenida Bento Gonçalves, 9500. Às 19h tem a mediação com o Arthur de Faria, no projeto Núcleo da Canção Reitoria da URGS. Fala um pouco sobre como vai ser essa apresentação amanhã. É para dar início ao ano letivo aí. E como é que vai ser a tua apresentação amanhã? Para dar início ao meio ano, né, cara? Que o carnaval terminou agora. O meu ano está começando aqui hoje, em Porto Alegre. Na verdade, esse show de amanhã é um tipo de uma... De um recital elétrico, é muito intimista. É um exercício, na verdade. Não é um show fechado, não é um show de um disco. É um momento onde eu experimento novos ângulos desse material que eu venho produzindo ao longo desses anos. Legal. Sozinho, tocando a guitarra. E o Antônio Loureiro, que é um músico muito especial de Minas Gerais, me acompanha na bateria e no teclado ao mesmo tempo. Você consegue chegar num formato ali bem enxuto para mostrar esse som. Esse é um encontro que eu faço justamente onde eu não consigo, às vezes, chegar com a banda completa, para poder dialogar com o público, ter um espaço maior de conversa mesmo, de troca de ideias. E, para mim, é uma experiência de formato mesmo de música, experimentar novas maneiras de tocar e cantar as minhas próprias músicas. Legal, Silva. Quero agradecer a tua presença no programa Radar e boa sorte no evento lá amanhã. O prazer foi meu. E a gente encerra o programa de hoje com o clipe da canção que abre o disco Avante, do Siba Música, Preparando o Salto. O clipe conta também com a participação de outro destaque da cena musical pernambucana, que é a cantora Karina Burr. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, para curtir mais um Radar ao vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às duas da manhã. Valeu. Até mais.